Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está a caminho da China e quem traz os detalhes para a gente sobre a viagem é o repórter João Pedro Neto, que já está em Pequim. O presidente Michel Temer vem à China para uma viagem de quase uma semana ao país. A primeira parada é aqui em Pequim, onde faz uma visita de Estado e se reúne com as principais autoridades chinesas, entre elas o presidente e o primeiro-ministro. Também devem ser assinados acordos de cooperação entre as duas nações em áreas como infraestrutura, tecnologia e cultura. A China é o principal parceiro comercial do Brasil e o presidente quer fortalecer essa relação econômica e deve defender a diversificação da pauta de exportações, além de buscar atrair novos investimentos. Nesse sentido, Michel Temer deve visitar a sede de multinacionais chinesas que atuam no Brasil e participar de um seminário sobre oportunidades de investimentos para empresários chineses e brasileiros organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Depois da agenda aqui na capital chinesa, o presidente Temer segue para a cidade portuária de Xiamen, no sudoeste da China, onde participa da reunião de cúpula dos BRICS, o grupo das cinco principais economias em desenvolvimento do mundo. De Pequim, na China, João Pedro Neto, para a TVNBR. E o presidente em exercício, Rodrigo Maia, esteve na base aérea de Brasília agora pela manhã, onde numa rápida cerimônia recebeu o cargo do presidente Michel Temer, antes do embarque dele para a China. Nesta terça-feira, Rodrigo Maia recebe o deputado Jarbas Vasconcelos no Palácio do Planalto e, além de reuniões internas, tem um jantar marcado com o governador de Goiás, Marconi Perillo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prevê que o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, chega a 3% no próximo ano. Na próxima sexta-feira, o IBGE divulga os números do crescimento do Brasil no segundo trimestre de 2017. Para Henrique Meirelles, há sinais de que a economia tem avançado. É um quadro positivo resultado. Primeiro, da austeridade fiscal, da confiança que a economia passou a ter com todos os projetos aprovados, tetos, gastos, etc., como mencionado pelo ministro Padilha, e toda a série de reformas em andamento, que fez com que o controle fiscal também muito rígido de despesas correntes, discricionárias, isso gerou a maior confiança na economia e isso já foi um fator da maior importância. A economia já está crescendo em base sólida e, portanto, a nossa expectativa é entrarmos no próximo ano com um crescimento, um ritmo de crescimento já acima de 2,5%, possivelmente ao redor de 3%. O ministro da Fazenda defendeu ainda a importância da aprovação da nova meta fiscal pelo Congresso o mais rápido possível. A nova meta fiscal, ela está sendo, obviamente, discutida no Congresso. Nós esperamos, mas isso é uma expectativa, que seja aprovada o mais rápido possível. Vamos supor que não seja aprovada a revisão da meta, por exemplo, para 2017 e 2018. Nós vamos ter que trabalhar com restrições muito severas de despesa. E, talvez, outras medidas da área da receita também. O que nós anunciamos é, primeiro, um orçamento nos termos legais, um orçamento factível, realista e que será cumprido. E propusemos uma nova meta que permitirá, certamente, um melhor funcionamento do governo, da máquina pública, a continuação dos investimentos e etc. E, evitando-se aumento de tributos, evidentemente. O programa Criança Feliz tem ações em diversas áreas, como saúde, educação, assistência social. E, para garantir o desenvolvimento integral dos pequenos, que tudo isso é feito. A iniciativa atende crianças de 3, desculpa, de 0 a 3 anos, beneficiários do Bolsa Família, e de até 6 anos, quando recebem o benefício de prestação continuada. Até 2018, a meta é atender 4 milhões de crianças. E o governo assinou uma parceria para incentivar a discussão do tema no meio acadêmico e educacional. O programa do governo federal Criança Feliz agora conta com novos parceiros na promoção do desenvolvimento integral infantil. Os ministros do desenvolvimento social, Osmar Terra, e da educação, Mendonça Filho, assinaram um acordo de cooperação com a Associação Nacional das Universidades Particulares e com o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Entra uma estrutura enorme, gigantesca, eu diria, das universidades, universidades filantrópicas, religiosas, universidades privadas, apoiando o programa, apoiando de forma voluntária, apoiando de forma preocupada com a primeira infância. O programa Criança Feliz atende beneficiários do programa Bolsa Família de 0 a 3 anos, e de até 6 anos, que recebe o benefício de prestação continuada. O Criança Feliz já conta com a adesão de mais de 2.600 municípios de 25 estados e do Distrito Federal. Para o ministro Mendonça Filho, a atenção à primeira infância é essencial para garantir um bom desenvolvimento educacional. Quando eu me deparo no dia a dia com problemas com relação à evasão escolar, problemas relacionados à violência dentro de escolas, problemas que colocam, por exemplo, 1 milhão e 800 mil jovens fora do ensino médio, nós devemos considerar o fato de que a primeira infância e o cuidado, a primeira infância, é decisivo para que a gente possa ter um avanço consistente e, ao mesmo tempo, significativo no padrão educacional brasileiro. A embaixadora do programa Criança Feliz, Marcela Temer, falou sobre a importância da parceria com as instituições de ensino de todo o país. Este acordo de cooperação será uma importante ferramenta para impulsionar o programa Criança Feliz. Promover estudos para a inclusão e valorização do tema da primeira infância no projeto pedagógico das instituições de ensino superior demonstra preocupação com a matéria. Isso evidencia que muitas pessoas, especialistas, instituições, estão percebendo o quanto o programa Criança Feliz significa para as famílias contempladas, em última análise, para a sociedade brasileira. Com essa parceria, ganha a criança, a família e, principalmente, ganha o Brasil. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Lembrando que as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintoi Transcrição e Legendas por Quintsky Transcrição e Legendas por Quintana Michelle Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti